Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal Enfoque, que está recebendo com muito prazer o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade Santa Cecília e diretor do Grupo Enfoque de Comunicação, Fernando de Maria, que vai comentar o resultado da última pesquisa com relação às eleições municipais realizada pelo Grupo Enfoque e publicada pelo semanário Boc News. Eu começo essa entrevista, professor Fernando, me questionando a respeito dos números da eleição estimulada para prefeito em Santos. Os números da pesquisa apontam um certo favoritismo do candidato Paulo Alexandre Barbosa, que é o prefeito e candidato à reeleição pelo PSDB. Há uma certa folga, inclusive, nessa pesquisa em favor do candidato. Há possibilidade desses números mudarem até o dia 2 de outubro? Obrigado pela presença. Obrigado, Chico. É sempre um prazer a gente discutir, conversar sobre pesquisas, e a gente tem uma certa tradição em relação a isso. Bem, diante do cenário, Chico, eu acho muito difícil esse cenário ser alterado pelo período muito curto que nós temos. Entre os indicadores, até na semana passada, o professor Iberesina esteve comentando também. Sim, participando aqui do Jornal Enfoque. Muita experiência em relação a isso. O prazo exíguo do horário eleitoral, isso das campanhas em si e depois do horário eleitoral, que também houve uma diminuição, isso de certa forma contribuiu para quem tem mais tempo. E, no caso, o prefeito conseguiu formar um arco de aliança, computando 16 partidos, que na soma representa 60% do tempo. Então, a cada uma hora e meia, ao longo da programação, na TV, no rádio, mas principalmente na TV, o prefeito tem mais de 50 minutos. E, especificamente, só ele, mais de 30, 31, 32 minutos. Só ele, especificamente, a campanha dele. Fora dos vereadores, que, obviamente, sempre chancelam o nome. Enfim, então, é uma overdose para o eleitorado que, mesmo aquele que estava em dúvida ou tinha uma outra opinião, passou diante da massificação do horário eleitoral, acabou, de certa forma, alterando a sua opinião, pelo menos que os números mostram muito claramente. A gente percebe, também, que a oposição não teve capacidade, até agora, de roubar-lhe votos. Isso que é mais interessante. Mas é que o tempo de televisão é determinante? Nesse caso, aqui em Santos, é determinante. São Paulo, talvez, em um outro cenário, até porque o prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad, ele tem o segundo maior tempo, porém, nas pesquisas ele não pontua. Mas aí é uma questão específica, talvez, pelo fato de ser do Partido dos Trabalhadores, que, nesse momento, e tanto se justifica isso, que a Karina Vitral tem um índice de rejeição elevadíssimo aqui, apesar de ser, relativamente, uma pessoa desconhecida. Mas ela tem o apoio do PT e isso, de certa forma, acaba... Agora, professor Fernando, o senhor que é um especialista na questão, especialista em pesquisas, enfim, o que a oposição poderia fazer, nesse período, para tentar reverter isso? Há alguma receita? O que ele pode fazer? Porque nós temos outros sete candidatos de oposição. Exatamente. Teoricamente, sete de oposição. O que acontece, Chico, e pelo menos a gente vê, e depois que saem as pesquisas, saem nas redes sociais, as pessoas comentam, eu acho que faltou exatamente isso, Chico. Eu acho que o prefeito, você tem sete candidatos, teoricamente, de oposição, mas não se vislumbra alguém que tenha um discurso, efetivamente, de oposição, tirando, ao caso, as duas candidatas. Eu acho que a Karina e a Débora Camilo, que, efetivamente, o PSOL são partidos mais à esquerda, o PCdoB e o PSOL, com apoio, obviamente, do PT, no caso da Karina. Mas, assim, os demais, por exemplo, o Marcelo de Bosco, que foi secretário do Paulo. O Paulo Schiff, ele foi do PSDB, teve algum tempo atrás, não tanto tempo assim, né? Você tem outros, os outros nomes que podem ser efetivamente candidatos, tenham, de certa forma, já tiveram alguma relação lá atrás, você não vislumbra e nunca fizeram uma oposição clara ao prefeito. Quer dizer, não adianta agora, em cima da hora, você fazer uma oposição. Talvez o que mais se aproximava disso era o vice-prefeito do próprio Paulo Schiff, o vereador Evaldo Stanislav, que esse, sim, tem uma posição mais crítica nesse sentido, mas é vice, né? Então, essa questão, e não bastasse isso, Chico, nenhum deles, tirando o Marcelo de Bosco, nenhum deles foi, efetivamente, foi testado nas urnas, em eleições. Então, para eles, eles são neófitos nesse sentido. Então, isso, de certa forma, para as pessoas olham e falam assim, e aí? Mas quem a gente vai colocar? Mas quem é? Primeiro, a questão do conhecimento. Tem pouco tempo de televisão, uma campanha curta. Aliás, eu queria a sua avaliação, professor Fernando, a respeito desse modelo de campanha. É uma experiência, uma experiência no Brasil todo, campanha mais curta, mais barata, enfim, com menos exposição dos candidatos. Enfim, como é que o senhor avalia? O senhor acha que está sendo produtiva, eficaz, esse modelo de campanha? Eu acho que, assim, precisam, obviamente, ter alguns ajustes que a gente vê que foram tão, amarraram de tal forma que realmente complica muito para os candidatos, especialmente para aqueles novos candidatos ou que pretendem ter perspectiva. Que o cenário que se apresenta, como está acontecendo, é muito mais fácil para quem já está no poder, tanto para a Câmara como também para o Executivo. Então, eu acho que tem benefícios. Eu acho que, do jeito que a situação estava também, estava uma coisa, estava meio hollywoodiana, algumas campanhas que pareciam espetáculos pirotécnicos e, enfim, contratados especialistas marqueteiros a peso de ouro. E aí, o caso nacional, a gente tem os grandes marqueteiros aí, no caso do ex-presidente Lula, da própria Dilma, João Santana, por exemplo, um grande exemplo nesse sentido. Os marqueteiros viraram os grandes gêmeos nesse sentido. E a gente tem que ter um cuidado, porque a gente sempre ouve muito falar que candidato é que nem um produto. Então, a gente forma uma embalagem e vende aquilo para o eleitorado. Nesse cenário, as coisas estão mudando. O próprio candidato, ele está mostrando a cara para bater. Então, isso é um aspecto positivo. Mas, é claro, essa diminuição do tempo tem prejudicado esses partidos menores. A própria composição. Eu acho que é muito complicado um candidato, por exemplo, dentro da coligação, ter oito segundos para poder expor alguma coisa. Enquanto o outro tem cinquenta e tantos minutos, que é o caso de Santos, cinquenta e um minutos e o outro, oito segundos no tempo. Somando o tempo todo que ele tem, vai, a cada dez minutos, que é cada bloco, um candidato tem cinco minutos e quarenta e cinco, no caso do prefeito, a cada dez minutos, e o outro tem oito segundos. É impossível, é impraticável. Nem Enéas conseguiria fazer tanto falecido o deputado Enéas. E você tem situações também de debates. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a própria Luciana Genro, que pertence ao pessoal, ela lidera as pesquisas, pelo menos estava liderando, mas o tempo dela é um tempo curtíssimo. Mas ela já tem um certo recall, porque foi candidata à presidência da República. Tem um conhecimento, ela é muito conhecida. Mas no caso de Santos, nós temos candidatos, como o senhor disse, de oito segundos. O professor Aélio Alit, por exemplo, tem oito segundos. Outro dia eu assisti um comercial dele, de oito segundos, onde ele disse uma pequena frase, não conseguiu nem dizer o nome. É um número. Ou seja, é muito difícil. Exatamente. Esse modelo, professor Fernando, favorece quem tem mandato? Sim, sem sombra alguma. Porque quem está no poder já tem uma exposição natural. Quem já tem o poder tem uma exposição na mídia, como um todo. Você cria fatos que são colocados. Mesmo que o governante não possa estar presente em uma inauguração, você tem, de formas indiretas, de mostrar o que está sendo feito. A entrega de uma ciclovia. Ah, mas você cria fatos que acabam, obviamente, ganhando destaque na mídia, porque faz parte. Independente da questão eleitoral, a vida segue e as coisas estão acontecendo. Então, quem tem poder já tem, de certa forma, um próprio vereador. O vereador, ele apresenta um projeto. A imprensa, dependendo do projeto, vai ter que destacá-lo, obviamente. E, obviamente, ele ganha, ou de uma maneira positiva, ou de uma maneira negativa. Mas isso acontece. Então, o tempo mais enxuto, a falta de verbas, no geral, facilita também quem está no poder e quem está na liderança. Isso facilita bastante. E os números da pesquisa em foco, por exemplo, publicada agora, mostram isso. Enquanto o candidato do governo tem 60%, em números redondos, em citações, todos os demais, a oposição toda, acho que chega a 12, não é isso? É, chega a 12, 13%. Em votos válidos, equivale hoje. Hoje não, quando foi feita a pesquisa, porque, é claro, as coisas podem mudar. Não acredito tão radicalmente, mas podem mudar. Você tem algo em torno de 82% contra 18%, em votos válidos. Quando a gente tira brancos, nulos, nesse caso, só como um exemplo, os indecisos. É claro, no dia da eleição, teoricamente, os indecisos vão acabar se decidindo. Exatamente. Mesmo que seja votando nulo ou branco, vão acabar se decidindo. Agora, quer dizer que é muito difícil, na sua avaliação, qualquer reviravolta? Eu não sei que haja algum fato extraordinário. É, só se houver um fato muito extraordinário, alguma coisa muito, muito... Eu acho que, assim, um fato que pode pesar, não sei, os últimos acontecimentos da maré alta lá na Zona Oeste, e a paralisação das obras do Santos Novos Tempos, que tanto no plano do governo, o prefeito, no plano do governo que ele colocou no site do Supremo, está lá, do STJ, do TSE, desculpe, do TSE. Exatamente. Está lá a retomada dos Santos Novos, não dos Santos Novos Tempos, mas do projeto de macro-delenagem da Zona Oeste. E os moradores que estão lá, que já ouvem essa história há tanto tempo, e tinham uma perspectiva, e a gente teve episódios na semana passada, da alta da maré, que o problema não acontece só na ponta da praia, mas principalmente na Zona Oeste, os moradores que já estão, infelizmente, acostumados com esse tipo de situação, e houve, obviamente, um prejuízo muito grande. Não sei até que ponto isso, efetivamente, pode interferir. Mas é uma coisa ainda muito localizada, Chico, muito localizada, só dos moradores. E o Grupo Enfoque está fazendo pesquisa, continua fazendo pesquisa, e fará até o mesmo com a publicação no dia da eleição, no 2 de outubro. Como a gente faz tradicionalmente, a gente tem as pesquisas, especialmente, nos interessa bastante, porque até hoje a gente vê raras pesquisas, especialmente para a Câmara, para o Legislativo, que são muito difíceis, porque são proporcionais e não depende só da votação do candidato, mas tem outros fatores que pesam em relação a isso. E, obviamente, no dia da eleição, que é a nossa... A marca registrada do Grupo Enfoque. Aliás, é importante observar, professor Fernando, que pesquisa numa eleição proporcional é dificílima, porque não existe a pesquisa estimulada, ela é espontânea, não há como. São centenas de candidatos à vereança, não é possível um cartão com todos esses nomes. E, nesse sentido, eu queria agora a sua análise, professor, sobre o resultado que o Grupo Enfoque encontrou para a eleição proporcional, ou seja, para a Câmara Municipal de Santos. O senhor acha que essa tendência que já vem se mantendo, de certa forma, é o caminho, vamos dizer, mais natural para a eleição, o resultado? É, tudo assim, como você falou, Chico, é muito complicado você fazer um levantamento nesse tipo de eleição. Mas a gente percebe, porque a gente já vem fazendo algumas pesquisas já há algum tempo, e a gente percebe uma certa constância em alguns nomes, ou seja, alguns nomes se repetem, e isso, de certa forma, é um sinalizador positivo de que alguns nomes já estão aí bem encaminhados, salvo se acontecer uma hecatombe. Quase eleito. É, mas posso dizer, até pelas coligações que ele se faz em presença, porque às vezes um nome pode ser muito bem colocado, citado, mas na coligação ele tem uma fragilidade e aí não consegue nesse sentido. Então, por exemplo, a gente tem o nome professor Kenney, que ele aparece, tanto em primeiro lugar, professor Kenney, do PSDB, e o Antônio Banha Joaquim, o Banha, do PMDB, em segundo lugar. Isso vem se repetindo. Então, a probabilidade é grande, não digo se eles serão os mais votados, mas assim, deles serem muito bem votados. Isso se repete nesse sentido. Agora, nesse último levantamento, já surge o nome da ex-prefeita e deputada Telma de Souza, que já teve em outras eleições. A campanha começa a andar, enfim. Exatamente, que até então havia uma dúvida se ela era candidata a prefeita, e aí ela biticou para tentar voltar ao legislativo. Agora, professor Fernando, pelo menos quatro vagas das 21 cadeiras hoje ocupadas na Câmara de Santos, nós estarão livres. São as vagas dos vereadores Evaldo de Sanislau, que é candidato a vice-prefeito, do vereador Sandoval Soares, que também é candidato a vice-prefeito, do vereador Lascani, que está desistindo da vida pública, e também do vereador Marcelo Delbusco, que é candidato a prefeito. Pelo menos 20% nós teremos obrigatoriamente de renovação. O senhor acha que esse número será o máximo ou a renovação pode ser maior? Eu acredito que a renovação seja maior. Volto a dizer, eu acho que essa eleição, aqueles vereadores que não fizeram a eleição de casa, eles vão sentir agora os reflexos disso. Ou seja, não tiveram um trabalho de acompanhamento e efetivamente trabalho de divulgação das suas atividades. Às vezes o próprio vereador, ah, mas eu fiz isso. Não adianta agora querer prestar contas. Essa prestação tem que ser feita de forma permanente. Todos os dias, né? Todos os dias. O vereador que ele deixa para a reta final, ele está cometendo um equívoco, né? Porque há uma overdose, as pessoas não querem mais saber. Infelizmente, tantos escândalos, as pessoas não querem mais saber, não querem, não têm paciência mais nesse sentido. E aí ele deixa para a reta final que o trabalho dele, e aí entra aquela onda também, na hora de renovar. Eu acho que vamos ter um número razoável de pessoas que vão querer a renovação de novos nomes. Então será maior do que essa obrigatória de 20%? Ah, sem dúvida. Sem dúvida será maior, Chico. Eu acho, não posso te garantir quantos por cento, mas talvez eu arrisco aí em torno de 40% até 50%. Pode até ser um exagero da minha parte, que tem as coligações, né? Mas podem, ex-vereadores podem retornar. Sim. Não é bem uma renovação, mas há uma mudança enorme. Já há uma mudança nesse sentido. Eu acho que, assim, um dado que também o pessoal aqui, hoje, o Partido dos Trabalhadores não tem qualquer representante no Legislativo, mas há uma probabilidade real de, pelo menos, um nome, né? Nossas pesquisas mostram que o PT, apesar de ter sido criticado, a metade da população é o partido que mais rejeitado na cidade. Isso se reflete também no percentual de rejeição ao nome da Karina, que é quase a metade, né? É um índice elevado também. A gente tem algo em torno de 7% a 8% de eleitores que votam no PT. Se a gente calcular esse 7% em votos válidos na última eleição, que foi em algo em torno de 240 mil votos para vereador, você tem algo em torno de 15 mil votos. Então, teoricamente, você tem... Pelo menos um. Um preenche o quociente eleitoral. Um preenche o quociente eleitoral. E, eventualmente, até na sobra pode fazer o segundo. Exatamente. Só que aí tem uma mudança, né, Chico? Que agora tem que ter os 10%. Não adianta o... Pelo menos 10%. Que na última eleição foi em torno de 12 mil votos. Então, se o cidadão não tiver 1.200 votos... 1.200 votos, ele se dança mesmo. Mas, evidentemente, é possível, de repente, até no caso, se esse número se repetir, que o PT ou a coligação do PT faça até 2. Há uma possibilidade, como fez na eleição passada. Como fez na eleição passada, com a ex-prefeita carreando, puxando votos. Enfim, pode ser isso. Agora, professor Fernando, nós já estamos mais ou menos nos aproximando do final. Passa rápido. Eu queria uma rápida análise sua a respeito do cenário na região. Porque, ao contrário de Santos, nós temos diversas cidades onde a eleição para o executivo parece que vai ser muito equilibrada, até mesmo acirrada. É isso mesmo? Sim, sim. A gente... Esse é um problema. Se na eleição em 2012 a gente tinha overdose de pesquisas, né, hoje a gente não tem nas outras cidades. Até é curioso, né, porque antigamente a gente tinha overdose. A gente, o nosso foco central é, obviamente, aqui em Santos, que a gente, a nossa atribuição é em Santos, e temos tradição em Santos. A gente faz, particularmente, para outras cidades, mas no momento a gente percebe que hoje, é um fato novo, Praia Grande pode ter segundo turno, né, é algo, é um diferencial. Praia Grande, eu não ouso dizer como é que está o cenário, porque eu não estou acompanhando efetivamente os números, enfim, a gente não tem elementos para poder afirmar. Mas eu ouso dizer que, provavelmente, acho que São Vicente, Guarujá, essas duas certamente teremos segundo turno. Eu acho muito, eu acho impossível. Há bastante equilíbrio, né, muitos candidatos, enfim, candidatos fortes. São Vicente são nove. São nove. Praia Grande são, desculpe, Guarujá são onze. Todos de oposição. É, todos, todos são de oposição. Nem o prefeito está concorrendo, então todos são de oposição. Ninguém quer segurar a bandeira da situação. Então, com nove candidatos, diferente da eleição passada, em relação ao prefeito atual, o Luiz Cláudio Billy, que era praticamente ele e o Caio França, né, que houve, ganhou no primeiro turno. Nessa eleição, particularmente, eu acho isso impossível, diante a quantidade de candidatos. E em Guarujá, que são onze candidatos, é um time de futebol, é impossível. Vai ter segundo turno, né, e aí o cenário já é outro. É outro. A disputa é outra. Desculpe, Praia Grande tem essa questão de segundo turno, pode ter, mas efetivamente o prefeito Moroni tem uma força lá. Não sei se o candidato Caram, se não me engano, ele consegue aí nesse sentido. O Cubatão é outra incógnita, porém o Cubatão só tem um turno, Chico. Pois é. Então, pode ser que alguém que seja eleito, com um quarto dos lotos. Um quarto, é verdade. Um quarto dos lotos. Até com menos de 30% ser eleito. Exatamente. Então, isso é ruim. É ruim. Porque ele vai enfrentar uma oposição muito forte, né, neste... Difícil. Difícil. Daí o segundo turno, a importância do segundo turno. Sim, exatamente. A importância do segundo turno. Mas, de qualquer forma, teremos eleições bastante equilibradas, bastante acirradas na nossa região. E em algumas, como já disse o professor Fernando e Maria, teremos, com certeza, segundo turno. Santos, o cenário é outro, mas, de qualquer forma, ainda há tempo, até dia 2 de outubro, que, de repente, surge alguma reviravolta, que pode, vamos dizer, apresentar um cenário diferente da tendência que hoje as pesquisas vêm mostrando. Não é isso, professor? Exatamente. E o grande desafio, que eu volto a dizer, que a oposição, ela não consegue arrancar, tirar votos do prefeito. Ela está tirando votos entre eles. Fulano que, ah, votaria no fulano, vou votar no ciclano, de oposição, contra o prefeito. Mas ele não está perdendo votos, pelo menos até o último levantamento. Não sei se no próximo levantamento isso vai acontecer, né, mas esse é o desafio. Não está. A oposição, ela está brigando entre si. E, obviamente, quem está na situação está na frente. E tem um outro dado também, Chico, que isso tem que ser colocado. A gente perguntou, e mais ou menos quase 70% dos eleitores querem que a eleição acabe já no primeiro turno. Então, isso facilita para quem está na frente. Sem dúvida nenhuma. Esse é o cenário de agora. Pesquisa sempre como aquela definição, a fotografia do momento. Mas o grupo em foco vai estar acompanhando para e passo o desenrolar das eleições com pesquisas absolutamente confiáveis, como teremos até o dia 2 de outubro, inclusive no dia 2 de outubro. Professor Fernando, teremos muito a conversar, o senhor sabe, mas o tempo, somos limitados por ele. E estamos chegando ao final. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foco. Muito obrigado. Obrigado, Chico. Até a próxima oportunidade. Muito bem. Este foi o professor Fernando de Maria, professor doutor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, colega jornalista e diretor do grupo em foco de comunicação. E assim chegamos ao final desta edição e convido a todos para que estejam conosco na próxima semana. Mais uma vez, muito obrigado e até lá.